Hoje o meu milagre vai... De volta com o nosso quadro História de Vida mais uma semana e hoje nós retornamos aqui ao Jardim Esperança na cidade de Sarandi na casa da Maria de Lourdes, ela que é filha da dona Odília de 83 anos de idade que está acamada e na semana passada ela conversou com a gente fez o pedido porque Maria de Lourdes, a tua mãe precisava de uma cadeira de rodas precisava de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho A gente conseguiu algumas doações, inclusive a cadeira de rodas que não é nova mas foi uma doação lá do pessoal do Porto Seguro, inclusive ligou para a nossa equipe e está aqui a cadeira, também conseguimos algumas fraldas e uma cesta também que os nossos amigos também nos ajudaram E eu agradeço a todas essas turmas que me ajudaram, essa turma que partilharam comigo partilharam com vocês também, ajudando, a doana, as fraldas, a cadeira de rodas, a cadeira de banho a cesta base, eu agradeço, Deus que abençoa isso Maria, a situação aqui, a tua vida aqui não tem sido nada fácil Não tem nada sendo fácil não, porque eu cato reciclagem, meu marido trabalha mas é pouco, né? Porque a gente tem coçal, tem imposto para pagar, né? Tem bastante conta aqui na casa Tem bastante conta, né? Doutora Maria, a senhora ainda consegue forças aí para sair cedo, catar os recicláveis? Consigo, eu peço para Deus me dar força, segurar na minha mão e consigo sair 5 horas da manhã, pego meu carrinho e saio, né? Põe o senhor na frente e vou atrás Eu agradeço, eu agradeço todos que me ajudaram, me doaram as fraldas, a cadeira de banho, a cadeira de rodas, a cesta base Eu agradeço, Deus que abençoe O nosso História de Vida agradece a você por participar das nossas campanhas Agradecer a Patitá, loja infantil na cidade de Sarandi, na Avenida Montreal Também o restaurante caseiro lá de floresta A Ana e toda a família que nos ligou para contribuir nesta campanha Também o Coutinho lá do Porto Seguro Toda a família que nos atendeu muito bem Mandou a cadeira de rodas aqui para a Maria de Lourdes Também o Móveis Casa Nova da cidade de Sarandi Contribuiu também com a nossa campanha Casa de Carnes Ribeiro nos ajudou Também aqui na cidade de Sarandi, aqui na Avenida Londrina Também a farmácia Rede Maior, a Canaã Farmácia Canaã da Rede Maior da cidade de Sarandi Também nos ajudou O Tavares da Água e Gás lá da cidade de Maringá Nós agradecemos a você pela colaboração Que Deus abençoe a sua vida O nosso História de Vida fica por aqui Nós voltamos a semana que vem Sempre contando com a sua colaboração Que Deus abençoe a você A gente volta semana que vem Se Deus assim nos permitir E dá vitória E dá vitória